A Vida de Raquel Deixei meu cavalo, o tempão, o metrô, o laço minha esfora, meu velho gibão Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito não Saudade da fazenda e rodada de viola Eu pareço para os amigos vaqueiros, saudade da minha antiga viola E no mochinho ângulo que papai me deu Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito não Deixei meu cachorro de nome dourado A Vida de Raquel que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão Meu laço minha esfora, meu velho gibão Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito não Saudade da fazenda e rodada de viola Eu pareço para os amigos vaqueiros, saudade da minha antiga viola E no mochinho ângulo que papai me deu Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito não Eu acho que não, troquei tudo que eu amava por uma paixão Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito não Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito não